Sejam muito bem-vindos a nossa palestra sobre como ser um terapeuta de sucesso abrindo uma franquia Eureka. Eu prometo para vocês que eu vou ser muito direto ao ponto hoje. Você vai sair daqui com uma ideia clara de como funciona a franquia Eureka, com uma percepção direta de se ela é ou não é para você, tendo visto casos, faturamento, o que é a remuneração, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, qual é o investimento de fazer tudo isso. E entendendo um pouco mais de quem é Eureka e de como esse modelo foi testado, implementado, reestruturado, moldado e colocado na rua, hoje é um sucesso com a nossa rede. Você vai ter a oportunidade de entrar na rede por um valor facilitado, se fizer sentido para você. É claro que a gente aqui está no primeiro passo de uma longa conversa. Vocês ainda vão dar vários passos, aqueles que se interessarem para quem fizer sentido, vocês ainda vão ter a oportunidade de conversar com os nossos franqueados, pessoas que já estiveram no mesmo lugar que vocês. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com a nossa equipe de franquia, de analisar os dados, de ver se o contrato faz sentido, de experimentar a franquia. Esse é um ponto muito legal de trazer para vocês. Diferente de outras franquias, a gente tem uma fase de namoro em que você experimenta o que é ser um franqueado da Eureka. Mas eu já estou me adiantando. Vamos seguir, porque eu prometi ser direto ao ponto e serei. Então, a gente começa com a seguinte pergunta. Quem é a Eureka? Muitos de vocês já conhecem a gente das redes sociais. A gente cresceu muito produzindo conteúdo e trazendo o conteúdo que estava lá, restrito numa linguagem técnica, dentro dos papers de pesquisa, dos programas de pós-graduação ou da prática clínica do dia a dia, trazendo e traduzindo essa mensagem para que as pessoas pudessem pegar a psicologia que tanto nos apaixonava, que fazia brilhar o nosso olho e aplicar na própria vida. A Eureka nasce desse sonho de erradicar o desperdício de potencial através da psicologia de qualidade, psicologia baseada em evidências e a psicologia que tem um compromisso central com o ser humano lá do outro lado. E aqui vocês podem ver um pouco da nossa turma, da nossa primeira sede, do Henrique, meu sócio, que é quem mais aparece nos nossos vídeos de divulgação, nos nossos vídeos de conteúdo e um pouquinho desse sonho da Eureka. Hoje a gente já tem mais de 1,4 milhão de seguidores nas diversas redes sociais, Instagram em português, Instagram em espanhol, YouTube, TikTok, LinkedIn, X e por aí vai. São mais de 40 milhões de visualizações nos nossos vídeos, mais de 45 colaboradores e mais de 5 mil sessões de terapia mensal. Então hoje a Eureka está espalhada por todo o Brasil, é muito bacana, quase todo o Brasil. Tem algumas regiões aí que a gente teria sonho de ter franqueado e ainda não temos, mas espalhado pelo Brasil e começando a se espalhar na América Latina. Já são seis psicólogos na América Latina, o resto deles no Brasil. Os nossos hispanablantes estão aí em México, Colômbia e Venezuela, atendendo online e atendendo todo o público hispanablante aí fora com jeitinho Eureka. E a gente espera que você, no final dessa apresentação, tenha interesse de se juntar, de conhecer mais e de, quem sabe, ser mais um franqueado Eureka espalhado por aí. Mas como é que esse sonho começou? O nosso sonho começou dentro do quarto do Henrique, perto da faculdade, aqueles bem de estudante, dividido com outros colegas nossos, lá em 2016, quando a gente sentou junto e eu já era um pouco mais velho com os meninos, já tinha empreendido na vida e contei para eles que eu tinha esse sonho de trazer a psicologia. E eles embarcaram no sonho, o sonho que era meu virou nosso e foi se desenvolvendo com um pouquinho de cada um e de todas as pessoas que passaram por aqui. Se a gente acelera para 2024, muita coisa aconteceu, claro. Lá em 2016, esse sonho nem começou a ser empresa, ele começou a ser discutido. Em 2017, a gente botou o pé na rua e, a partir daí, só cresceu e só se estruturou. E vale dizer que a gente não chegou nesse tamanho todo porque Eureka era um grupo de empresários experientes, com mentores, com muito capital, com conexões com todo mundo, na cidade, em nível Brasil, com um amigo que era influenciador, etc. Não. Eureka nasceu do sonho de três jovens fazendo psicologia que se tornaram psicólogos no primeiro ano de botar Eureka para a rua e começar a fazer ela funcionar, na época que a gente só dava pequenas palestras, tinha algum atendimento de psicologia por estágio lá, bem pequenininho, lá com o nosso supervisor, tá? Começou e só chegou nesse ponto. E no formato que vocês vão entender, que bota o psicólogo e o cliente em primeiro lugar, porque ela foi criada por psicólogos para psicólogos. Ela não é uma empresa feita de cima para baixo, ela nasceu das nossas necessidades clínicas, observando o que fazia falta para os nossos clientes, para o nosso público e para os nossos colegas. E é claro que eu não podia deixar de apresentar a Eureka falando um pouco sobre como é ser um psicólogo sozinho no mercado. Você veio para cá provavelmente porque você imagina que talvez exista uma maneira melhor de estabelecer sua clínica, de ganhar o seu sustento, de ajudar as pessoas a realizar seus sonhos de ser psicólogo clínico melhor do que estar sozinho. Como é que é ser sozinho antes da gente entrar no que é ser um psicólogo da Eureka? Ser sozinho é conviver primeiro com a incerteza financeira. Ela não é apenas um risco, é uma realidade do mercado atual de terapia, que está cada vez mais acirrado. Ser um psicólogo sozinho é lidar com uma sobrecarga administrativa. Você tem que lidar com a agenda, com contabilidade, com o seu próprio marketing, gravar vídeo, produzir conteúdo, entender o que são anúncios do Google, o que é CAC, o que é CTR, o que é uma série de coisas, uma série de burocracias que acabam, eu vou diminuir um pouquinho a minha carinha aqui, mas acabam tirando seu tempo de ser psicólogo de verdade, que é o que a gente sempre sonhou em ser quando vai lá para a nossa... para a nossa... opa, pessoal, só um momentinho. Quando vai lá para a nossa... erro técnico aqui, mas já passou. Para a nossa prática clínica. É conviver com a solidão profissional, muitas vezes sem colega para discutir casos ou desafios, sobrando só você com as suas dúvidas e inseguranças, é aquela situação em que você pensa assim, como era bom no estágio quando eu tinha os meus colegas, o meu supervisor, hoje em dia a supervisão é tão cara, é tão difícil, e você acaba trabalhando praticamente sozinho lá na sua sala ou na frente do seu computador atendendo seus clientes, quando tem clientes, né? O quarto ponto é a dificuldade de construir uma reputação. Exige disposição de tempo, você vai ter que esperar para que isso aconteça, necessidade de habilidades de marketing, enfrentar uma concorrência que está cada vez mais elevada e ter conhecimento das diversas tecnologias que se atualizam constantemente. Mesmo a gente que trabalha com marketing e conteúdo diariamente se pega às vezes sobrecarregado, assoberbado pela quantidade de coisas que estão sempre surgindo no mercado. Eu fico imaginando como é a vida do psicólogo solitário hoje diante de tudo isso. O quinto ponto é que muitas vezes a gente como psicólogo acaba exigindo da gente além do limite. Na tentativa de fazer tudo isso, de atender, de encaixar mais uma especialização, de melhorar o meu marketing, de correr para participar de um projeto que um amigo me convidou, o burnout está sempre à porta. Ele é um risco real e assustador quando você tenta equilibrar esses atendimentos com o seu desejo de melhorar a sua qualidade de vida, equilibrar todos esses fatores que fazem uma clínica ser uma clínica de sucesso, porque quer você queira, quer não, todo psicólogo clínico é também um empresário, ele precisa captar cliente, ele precisa lidar com contabilidade, ele precisa lidar com financeiro, ele precisa negociar muitas vezes, ele precisa de uma série de coisas que são exatamente o que um empresário precisa ser capaz de fazer. Imagina, a faculdade não nos prepara para isso e o burnout pode estar logo ali. Existem desafios ainda jurídicos e éticos e muitas vezes basta um passo em falso para você ter que enfrentar situações jurídicas, legais, éticas, que podem comprometer você e a sua carreira. Desde aquela publicidade que de repente não está em conformidade com o que o CRP exige de você, o que o nosso conselho exige da gente como psicólogos, até declarar um imposto errado e se ver tendo que cair na malha fina ou ver os seus pacientes caindo na malha fina e vindo atrás de você porque a nota ficou com algum problema ou houve alguma situação, de fato existe toda uma parte jurídica e ética por trás. Isso sem falar na instabilidade do mercado. A economia do Brasil ainda, por cima, é mais volátil e imprevisível. São anos bons e anos ruins. Se a safra está sendo bacana e a gente vai bater recorde pela produção agrícola, parece que sobra dinheiro e vai ficar tudo bem. se naquele ano a China está indo mal, os Estados Unidos estão com problema, a Europa, isso. Ou o Brasil mesmo, que também se mete nas fãs e enrascados se meteu, as contas apertam. E a primeira coisa que muitos dos nossos pacientes cortam, infelizmente, é a terapia. A gente sabe a importância e como é um processo que não é tão rápido assim, que demanda várias sessões para começar a ter seu efeito e que muitas vezes demanda meses para que a gente possa ter sucesso. E é a primeira coisa, infelizmente, que as pessoas cortam quando apertam, porque não é barato. A gente sabe que é uma especialidade técnica que exige anos de estudo da gente, atenção, capacidade e os nossos pacientes muitas vezes acabam cortando. Existe uma dificuldade bem grande em faturar mais? Quando é que eu deveria subir meus preços ou não subir? Sem suporte e recursos adequados, escalar o negócio, escalar a sua vida de franqueado, pode ser uma batalha árdua. Dá para se ver preso em atender muitos pacientes por um preço menor do que gostaria na esperança de que sugere mais retorno. Esse slide está aqui para eu comentar com vocês coisas que, na verdade, deixam a gente pasmo dentro da nossa profissão. E se por um lado dá para entender, porque existe muita demanda e existem muitos psicólogos no mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre os números, por outro, é triste que a gente veja psicólogos atendendo pelos planos a R$20,00 às vezes, a sessão. R$30,00 a sessão. A gente sabe que o desgaste, o tipo de trabalho, o volume que gera de trabalho acaba não sendo sustentável para atender com uma super qualidade, para atender clientes que realmente estão valorizando o nosso atendimento e conseguindo aplicar tudo aquilo ali. É uma profissão bem complicada nesse sentido. Temos muita competição acirrada, o mercado está saturado, e são muitos terapeutas, a gente já vai falar dos números, mas são muitos terapeutas no Brasil. Vão pensando aí quantos vocês acham que são hoje psicólogos apenas no Brasil, sem contar os terapeutas que não são psicólogos, com quem a gente infelizmente compete no mercado, pessoas que às vezes fizeram um cursinho curto e acham que estão em condições de atender as pessoas. É muito fácil se perder nesse mar de competidores. Bem complicado. A gente é um total hoje de 526.594 psicólogos e psicólogas no Brasil. Esse é o dado mais recente do Conselho Federal de Psicologia. Imaginem, galera, essa é a quantidade de psicólogos no Brasil. Quando eu me formei, nós já éramos 350, me parece. Isso está crescendo de maneira exponencial, porque a gente sabe que a nossa profissão é muito bonita, é muito atraente do ponto de vista de significado, de contato, de ajudar o próximo. Financeiramente, existem profissões mais atraentes do que a nossa, mas é possível sim viver da clínica e viver bem da clínica, como a gente vai ver hoje. Ser um psicólogo sozinho no mercado é exatamente assim. Mas como é que é ser um psicólogo eureca, dono de uma franquia eureca? Ser um psicólogo eureca é ter zero incomodação com marketing, porque a rede e a estrutura da marca da Eureca fazem todo o marketing para você, a gente capta os pacientes para você, você disponibiliza os horários e os pacientes chegam para você no horário combinado. A gente está sempre trabalhando e indo para os limites do marketing, a gente consegue ter uma equipe estruturada trabalhando marketing nas mais diversas formas, conteúdo, anúncios, ferramentas digitais, parcerias, influenciadores, toda uma estrutura de marketing que você sozinho vai ter muita dificuldade de colocar de pé. Você não precisa aparecer nas redes sociais, você não tem calendário de conteúdo, não tem preocupação com roteiro, cenário, acessórios, não precisa mostrar seu rosto se você não quiser. Na Eureca, o nosso foco é na sua habilidade profissional, é ela que brilha, a gente dá conta de tudo isso, com toda essa produção para você. Você vai ter treinamento e acompanhamento constante, a gente oferece uma formação completa para psicólogos, supervisão quinzenal para você estar sempre elevando o nível dos seus atendimentos, lá no começo ela é semanal, a gente tem um compromisso muito grande porque os clientes confiam na marca da Eureca, inclusive eu convido vocês a nos procurarem no Google, no Facebook, e verem lá a quantidade de avaliações, a gente anota 5 nos dois portais avaliados por centenas, milhares de pessoas, que estão lá dizendo que vale a pena, que é muito legal como terapia, lê os comentários também, que sempre me emociona, é muito bacana ler os comentários dos pacientes que de alguma maneira procuraram terapia com a Eureca e se encontraram com um psicólogo franqueado. Então, você vai ter essa supervisão, você vai ter cursos, workshops, palestras exclusivas para seguir se desenvolvendo. Os pacientes chegam até você, o quarto benefício, a nossa equipe de marketing faz eles chegarem, eu já me adiantei, eu acabei contando para vocês o ouro aqui da nossa franquia antes, mas existe uma captação constante e uma reposição constante por parte da rede, a gente está sempre lidando com essa demanda e você tem uma carreira bem mais estável, bem menos volátil. E um ponto importante aqui é que logo que você entra na franquia, a gente tem o compromisso com a Eureca de entregar para você sete novas conversas iniciais, pessoas interessadas em seguir para a terapia que já pagaram para estar naquela sessão ali, estão bastante decididas a dar uma chance para a terapia até você chegar no que a gente considera o voo de cruzeiro, que é atender 35 pacientes por mês. Não, você não precisa atender por semana, perdão. Você não precisa atender 35 pacientes por semana, você pode escolher atender menos, mas esse é o, em cima dos nossos estudos e observando os nossos franqueados, um número que a gente percebe que ainda mantém alta qualidade permitindo para vocês uma altíssima remuneração. Ser parte da rede da Eureca é não ter que lidar com volatilidade, porque você acaba tendo pacientes constantes, quando um paciente sai a rede e repõe o paciente para você e você passa a ter previsibilidade para a sua vida e para a sua carreira. E isso permite, claro, planejamento pessoal a médio e longo prazo. Eu vou mostrar para vocês depois um pouco dos depoimentos dos nossos franqueados e vocês vão conhecer a Aline e o Daniel. Os dois compraram aí já nos primeiros anos de terapia o seu apartamento próprio. É muito legal de ver os sonhos dos nossos franqueados se realizando. É o apartamento, é a casa própria, enfim, o carro quando eles acham que um carro é necessário, é uma viagem que eles sempre tiveram vontade de fazer, é poder viver da clínica e viver bacana da clínica com segurança. Você não tem que lidar com trabalho administrativo. Existe uma equipe administrativa da própria Eureca dedicada com serviços centralizados de secretaria e contabilidade. A gente oferece a contabilidade estruturada para você não ter esses problemas, você acaba tendo menos estresse e mais tempo para se dedicar aos pacientes. A gente também tem uma plataforma toda proprietária de tecnologia, um aplicativo da Eureca onde você vai fazer seus atendimentos, vai poder fazer as mudanças de agenda, abrir e fechar horários que você queira, entrar de férias quando você tiver que entrar, se comunicar, receber dados do andamento dos seus pacientes, pedir tarefas de casa específicas que eles sejam cutucados. É uma infinidade de coisas e a plataforma está sempre sendo atualizada e aumentando no valor entregue tanto para os nossos terapeutas quanto para os nossos pacientes. Você tem zero risco de prejuízo nos seus atendimentos? Eu nunca vou esquecer, eu infelizmente comecei a minha vida clínica tomando alguns calotes. Naquela época eu pensava assim, como é que a gente vai acabar não recebendo do nosso próprio paciente aqui? A pessoa está com a gente toda semana. A verdade é que às vezes não é por mal, às vezes é simplesmente porque aquele mês não deu, apertou, a pessoa fica envergonhada, some, mas o resultado está lá, a gente acaba ficando sem receber. Isso infelizmente me aconteceu duas vezes e foi uma das coisas que fomentou esse nosso cuidado de você nunca se colocar numa posição de inadimplência. Então você só atende pacientes que já pagaram pela sua consulta. Adeus ao risco de inadimplência. E hoje o nosso preço mínimo por sessão dos franqueados é de R$150,00. Então o valor justo que você vai ter pelas suas sessões e esse valor está sempre sendo corrigido pela inflação. Você vai ter acesso à nossa equipe de contabilidade que está sempre se esforçando para fazer otimização tributária. A gente vai ajudar você a abrir seu próprio CNPJ, a ter uma estrutura em que você consegue reduzir um pouco o seu imposto final pago por ajustes do quanto você retira como prolabore nos meses porque você vai ser o sócio da sua própria empresa e o único colaborador dela também. A gente maximiza os seus ganhos e simplifica a sua vida fiscal para você não só não perder tempo com impostos como não perder dinheiro fazendo a coisa errada ou se constrangendo com os seus pacientes. Por fim, a gente tem a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje o modelo principal da franquia é numa versão online. existe sim um pedido de que vocês tenham locais onde vocês poderiam atender presencialmente mas a verdade é que hoje 99% dos pacientes de franquia são pacientes online. A gente tem com os nossos estagiários alguns pacientes presenciais um que outro paciente presencial na rede mas sim, você vai poder atender pelo seu computador ou celular trabalhar de casa e viajar pelo mundo fazendo o que você mais gosta se esse for o seu interesse. É verdade que a maioria dos nossos terapeutas trabalha de casa não viaja assim também não tem essa visão mas você poderia fazer isso efetivamente. E por fim, esse convite de fazer parte de um time de você ter trocas significativas com seus colegas com seus supervisores comigo com Henrique com Luiz você poder abandonar essa solidão que é tão típica da nossa profissão e ter colegas que buscam o mesmo que você que estão sempre se atualizando com encontros mensais que a gente tem com as supervisões quinzenais com toda essa estrutura bacana para você seguir se desenvolvendo. Resumindo tudo isso que a gente conversou até agora prometi ser direto ao ponto espero que vocês não estejam se perdendo é muita informação de uma vez só mas vamos lá psicólogo sozinho incerteza financeira sobrecarga administrativa solidão profissional dificuldade de construir reputação exigir-se além do limite risco de burnout desafios jurídicos e éticos instabilidade do mercado dificuldade de faturar mais e competição acirrada por outro lado você como psicólogo franqueado Eureka zero incomodação com marketing treinamento e acompanhamento constantes os pacientes chegam até você zero marketing necessário da sua parte baixa volatilidade ou seja não é num mês eu tive muitos atendimentos foi ótimo nossa saí agora para o final do ano fui ter férias ou meio do ano e de repente meus pacientes não voltaram mês passado estava ótimo esse paciente está ruim você não tem esse risco sem trabalho administrativo zero risco de prejuízo em seus atendimentos otimização tributária atendimentos de qualquer lugar e participar do time que mais cresce no Brasil ser parte de uma marca ser parte de uma família Eureka que está aí tentando fazer a psicologia ser cada vez mais próxima e mais impactante na vida das pessoas quero trazer para vocês claro um pouquinho do que é a média de remuneração do psicólogo clínico do Brasil vocês podem deixar nos comentários se vocês estão no início da carreira se vocês já estão mais adiante mas a verdade é que hoje por dados do portal vagas.com.br um dos maiores portais que vocês facilmente encontram no Google a remuneração média do psicólogo clínico do Brasil é R$2.480 e aqui é importante dizer essa é a média de quem está ativo lembrem-se que tem muitos colegas de vocês para quem já está há mais tempo no mercado para aqueles que não estão que tentaram a clínica e desistiram isso é a média então imaginem se são só as pessoas que se mantiveram ativas tem muitos milhares dos nossos colegas talvez centenas de milhares dos nossos colegas que desistiram da profissão e foi trabalhar no comércio foi para a RH mas o sonho verdadeiro era ter sido clínico foi fazer um concurso porque era a única opção que estava vendo mas que na verdade tinha sonhos lá quando o olho brilhou e marcou psicologia no vestibular queria mesmo era ser psicólogo clínico então pensem R$2.480 na realidade do Brasil se a gente olhar os dados gerais não é tão pouco mas a gente sabe que é muito difícil levar uma vida completa como a gente sonha em viver com essa remuneração a realidade concreta de um franqueado por outro lado em números é muito diferente eu prometi para vocês números e aqui eles virão talvez eu tenha que me encolher um pouquinho mais mas vamos lá vejam o sonho de viver de clínica aqui em cima a gente tem o faturamento bruto total dos nossos franqueados de dois deles de exemplo o primeiro com 12 meses de casa o segundo com 21 meses de casa vocês vão ver mais faturamento eu vou trazer para vocês mas significa que nos primeiros 12 meses esse primeiro franqueado faturou R$185.132 com 59 centavos o segundo em 21 meses é mais tempo aqui faturou R$398.706 com 56 eu coloquei esses dois exemplos porque é claro que o primeiro ano ele é um ano mais lento ele é o ano que você está se consolidando os primeiros meses lembra lá 7 pacientes por mês até você chegar a 35 mas aqui a gente tem faturamento líquido e o mensal líquido que é o que vai sobrar no bolso de vocês então no primeiro caso a gente tem aqui 8.648 com 27 no segundo caso 10.615 com 33 vou trazer ainda mais dados para vocês vejam só aqui três exemplos a gente mudou os nomes deles e vocês conseguem ver aqui um pouquinho do que é esse faturamento inclusive estou entregando aqui a Amanda e o Bruno que na verdade são nomes trocados mas o Carlos aqui é adicionado para vocês verem um caso de alguém que atende um pouquinho menos mas que está aí o seu faturamento total vejam que é pelo menos pelo menos duas vezes e meia o valor médio da remuneração do psicólogo clínico a gente tem casos de recorde de faturamento na rede e o pessoal que está melhor faturando hoje está faturando bruto em torno de 21 mil 22 mil reais por mês e está colocando líquido no bolso 14 a 15 mil reais por mês com a gente faturamentos reais aqui a gente tem alguns a mais o mensal bruto de cada um deles aqui o Bruno tinha tirado férias vou deixar para vocês verem e o caso da Dulce que é impressionante aqui que não é a Dulce de verdade é outro nome a gente está protegendo aqui mas que olhem a escalada isso aqui foi alguém que se dispôs a atender bastante se dedicou muito para a franquia abriu muitos horários e teve essa escalada super rápida aqui de crescimento no seu faturamento dados de faturamento então aí vocês vão receber mais materiais junto da gente no PDF de proposta vocês vão poder olhar com cuidado vocês vão poder fazer perguntas etc mas aí eu quero seguir a nossa apresentação prometi ser direto ao ponto e dizer para quem que é a franquia da Eureka para quem que ela foi pensada e são três grandes casos nos quais muitos dos nossos colegas se encaixam se você não se encaixar tudo bem mas primeiro foi pensada para psicólogos clínicos que queriam mais renda estabilidade e desenvolvimento aqui pensando em profissionais que já estão na clínica mas não estão tão satisfeitos gostariam de estar ganhando mais ou tem muita variação mas já tem uma certa experiência psicólogos recém-informados que já querem sair ganhando bem e fazendo o que amam com segurança e estabilidade então esse é um caso bem comum são psicólogos que muitas vezes já viram que o mercado não é tão simples não é tão fácil gostam de atender amam a clínica se testaram no estágio etc e querem seguir nesse caminho e por fim a gente tem profissionais de RH e outras áreas aqui alguns casos inclusive de psicólogos colegas de vocês tinham feito concurso público e resolveram migrar para a franquia que sempre sonharam em migrar para a clínica mas que tinham aquele medo da segurança ah não aqui trabalhando no RH da empresa eu pelo menos sei que todo final de mês vai cair certinho início de mês o meu salário a minha remuneração que eu vou poder tirar férias que eu vou poder me estruturar e outros que fizeram um concurso que sabem que tem a estabilidade a tão sonhada estabilidade a gente traz para vocês aqui um modelo que dá estabilidade também para a clínica são os três grandes perfis se você se encaixa em um desses perfis fique pensando aí se a franquia não é para você trago uma mensagem aqui de como foi ser franqueado está sendo para o Daniel que é um dos nossos primeiros terapeutas franqueados hoje ele é supervisor da REIC e ele conta aqui que desde a graduação sonhava como psicólogo em ter uma agenda cheia e um espaço próprio para atender quando ele conheceu a Eureka além de lotar os seus horários e dar condições para ele ter o consultório ele conheceu colegas incríveis de profissão e nunca mais se preocupou com questões administrativas ou marketing agora ele pode se dedicar totalmente aos pacientes e a capacitação e é verdade o Daniel está sempre se capacitando está sempre se esforçando para ser um supervisor também cada vez melhor não só um terapeuta que nós esse é além de tudo é meu grande amigo aqui ele é de Porto Alegre hoje em dia ele sempre esteve aqui em Porto Alegre mas ele está aqui em Porto Alegre também junto com a sede e tive a oportunidade de visitar o apartamento que o Daniel comprou graças ao trabalho dele de franquia essa carinha aí está com a gente super cedo já está super estável na carreira também como é que é o processo de franquia muitos de vocês estão olhando aqui e pensando pô bacana Júlio mas como é que funciona de verdade esse processo de franquia deixa eu diminuir ainda mais a minha carinha aqui para vocês poderem ver e hoje vocês estão na apresentação da franquia que é esse primeiro momento aqui aqui vocês vão ter oportunidade de ver essa apresentação vocês vão receber materiais vocês vão ser convidados a conversar com os nossos franqueados que já estiveram na mesma situação de vocês vocês vão tirar dúvidas com a nossa equipe de atendimento da franquia com os nossos consultores vocês vão poder entender se o modelo é para vocês trocar ideia mandar e-mail mandar whatsapp o que for e quando vocês se decidirem dado o prazo vocês vão pagar a taxa administrativa para o processo seletivo essa taxa hoje está na casa de 250 reais essa taxa cobre os custos da administração de fazer toda a análise de perfil conversar com vocês explicar mais a fundo detalhes do detalhe para ver se faz sentido ser psicólogo eureca para vocês ou não se fizer sentido se der tudo certo se vocês perceberem que a franquia é para vocês vocês vão entrar em credenciamento lembram que eu falei que diferente de outras franquias em que sei lá você quer abrir um McDonald's você vai ter que colocar ali um investimento de mais de um milhão de reais de cara já no seu McDonald's e abrir um McDonald's e não adianta depois de um mês ou dois ou um ano você dizer assim putz eu não devia ter aberto um McDonald's não é o meu perfil eu nunca achei que eu ia gostar de ser um empresário agora eu me dei mal não aqui na Eureca você vai ter a oportunidade de fazer o credenciamento é como se fosse um namoro antes do casamento que é a franquia durante esse credenciamento você vai ter acesso aos materiais de desenvolvimento de formação você vai receber supervisão e você vai atender até 10 pacientes pela Eureca e a gente vai poder junto ver se faz sentido para você o modelo se não faz se você está gostando de atender se você consegue se imaginar fazendo aquilo por mais tempo se você se dá bem com seus pacientes e a gente vai avaliar se a franquia é para você e você vai avaliar se a franquia é para você também juntos a gente vai trabalhar nisso porque não tem nada pior para nós como uma rede focada na confiança na troca nos nossos pacientes queridos que vem daquela máxima da terapia comportamental dialética que o paciente de um é o paciente de todos nós que estamos trabalhando em rede do que colocar para dentro um franqueado que não fecha com a rede então a gente se esforça para nesse credenciamento ter um namoro um test drive dos dois lados para ver se você no credenciamento decidir que é para você deu tudo certo você vai sim ir para a pré-franquia e daí tem a entrada da taxa de adesão depois você monta a sua empresa junto com a nossa equipe de contabilidade e você se torna um franqueado pleno esse é o caminho hoje vocês estão só na apresentação da franquia aqui sem compromisso é uma hora de conhecer o modelo tirar dúvidas perguntar o que vocês quiserem entrar em contato com a nossa equipe conversar com os franqueados e aí vocês vão seguindo esse processo tudo isso vai chegar para vocês também em detalhes no material pós apresentação e vocês vão poder decidir por vocês o que vocês acham e se querem dar esse próximo passo eu sinceramente acho que qualquer pessoa que se interessou até aqui que se identificou deveria pensar seriamente em experimentar o credenciamento porque o credenciamento vai dar a chance para você sim depois de ter feito o processo seletivo de ter fechado de ver se a franquia da Eureka é para vocês como é para os nossos mais de 50 franqueados e terapeutas espalhados por aí onde você quem sabe encontrar a carreira da sua vida com estabilidade com qualidade com companheirismo de um jeito que você nunca imaginou certo pessoal vamos em frente a franquia da Eureka hoje vocês vão ter condições especiais então não se assustem com o valor mas a franquia da Eureka está avaliada em 200 mil reais levando em consideração o uso da marca a estrutura tecnológica a estrutura de formação que vocês recebem os cursos a captação de clientes o marketing tudo isso está avaliado em 200 mil reais porém durante o período desse processo seletivo aqui que a gente está conversando vão ser oferecidas condições especiais dos psicólogos interessados inclusive uma capacidade de financiamento então não se assusta se você olhou 200 mil reais e disse assim eu não tenho esse valor assiste até aqui acompanha que você vai ver que talvez seja para você mas o valor vai variar conforme o modelo de franquia que vocês escolherem a gente hoje tem dois modelos vamos lá mas antes de eu falar dos dois modelos perdão me pulei aqui me adiantei eu quero falar do financiamento a Eureka não é um banco não é uma instituição financeira então entendam assim a gente criou esse financiamento porque a gente percebia muitos colegas muitos psicólogos maravilhosos clínicos que queriam entrar mas não tinham esse valor então a gente ofereceu essa estrutura de financiamento que permite que você parcele a taxa de adesão e o investimento nessa estrutura que está aqui então é um financiamento que pode ser feito em até cinco anos com juros de 2% ao mês o valor de entrada do pequeno a pequena entrada que você precisa dar não pode ser financiado mas o resto do valor pode sim e ele é feito diretamente com a Eureka e as parcelas são condizentes com o seu faturamento por que a gente fez isso? porque a nossa ideia não é ganhar dinheiro com financiamento nunca foi o nosso objetivo tanto é que se você de repente sei lá ganha na Mega Sena e tem o valor ou ganha a quina da Mega Sena porque a Mega Sena toda talvez você resolvesse se aposentar mas vamos supor que não você ganhou a quina chegou o dinheiro que faltava e você quiser pagar não tem multa não tem custo não tem nada a gente aceita de bom grado e encerra o financiamento ele existe pra vocês ele não existe pra nós no modelo A você vai ver que o máximo que dá pra financiar são 75 mil reais no modelo B até 55 mil e são necessários fiadores pro seu financiamento com dois imóveis quitados e livros de ônus cada fiador pode ser assim se você tá na dúvida ah eu só tenho um fiador Júlio eu acho que não não tem problema fala com a nossa equipe porque em alguns casos a gente consegue sim flexibilizar essa estrutura como é que é o modelo 1 finalmente pra vocês entenderem o modelo 1 você como nos dois modelos você paga royalties pra Eureka um percentual do seu atendimento que vai pra rede e que serve pra pagar toda a nossa infraestrutura de marketing de supervisão de tudo que você tá vendo que permite que você viva só da clínica e só tem a clínica no primeiro ano do modelo 1 os seus royalties que começam em 45% isso é 45% dos seus atendimentos vai ir pra Eureka eles decaem pra 40% no segundo ano pra 35% no terceiro e pra 30% no quarto ano que é como vai ficar a partir daí você vai olhar o seu faturamento bruto e do seu faturamento bruto 30% vai ser a parte da Eureka pelos serviços que ela oferece pros clientes pra vocês como franqueados pela captação por toda a estrutura tá e vai se estabilizar em 30% no início esse valor é maior porque o nosso investimento pra colocar a sua clínica de pé pra estruturar pra treinar você também é maior então a gente faz esse processo de redução hoje aqui a opção especial é de 125 mil reais à vista no financiamento sem financiamento aqui pro modelo 1 que é o modelo mais atraente tá ou 50 mil de entrada mais 75 mil parcelado nessa estrutura de financiamento tá dando os mesmos 125 mil reais o retorno estimado de investimento a gente coloca pra não fazer o olho de vocês ficar a barriga ficar muito como é que diz o olho uma hora que a barriga é de 24 a 36 meses mas vocês vão ver que a gente tem taxa de retorno de investimento bem mais alta vocês vão receber o material vocês vão poder fazer os cálculos vocês vão ver que muitos dos faturamentos que eu apresentei pra vocês que não são faturamentos atípicos da rede conseguiram o retorno do investimento em 12 meses 16 meses 18 meses 20 meses e não em 24 a 36 como vocês estão vendo aqui mas a gente prefere prometer menos do que a gente entrega do que prometer mais do que a gente entrega e não ter vocês vão ver que uma diferença da rede também é que a gente convida os franqueados pra conversarem com vocês isso é uma raridade conversem com familiares amigos que são empresários e vão tirar uma febre de como funciona esse tipo de coisa porque a gente como psicólogo também não tem tanto esse estudo não tem tanta exposição a isso a gente naturalmente é mais focado na clínica mas conversem com pessoas no meio de vocês que são de negócio que vocês vão perceber que só de a gente estar trazendo um franqueado pra conversar com vocês já é algo extraordinário porque a maior parte das redes não tem essa relação tão tranquila com os franqueados como a gente foi desenvolvendo aqui no modelo 2 tá pessoal trazendo aqui que é o modelo mais enxuto que cabe no bolso da galera mais fácil mas por outro lado tem uma progressão de remuneração mais lenta em vez de os seus royalties caírem 5% ao ano eles vão cair 1,5% ao ano durante 10 anos até você chegar lá nos 30% normal voo de cruzeiro dá tudo certo da parte do pagamento vocês vão ver que ele é ou 90 mil à vista ou 30 mil de entrada uma entrada bem menor muito mais barato isso não é metade do valor de um carro popular hoje zero no Brasil tá 30 mil de entrada e 60 mil que você pode parcelar perfeito galera modelo 1 modelo 2 queria trazer pra vocês que de acordo com pesquisa da Folha de São Paulo sobre tempo de retorno de investimento pequenas empresas costumam ter esse retorno de 24 a 36 meses que nem a gente promete por vocês mas muitas vezes aqui na Eureka de maneira geral o retorno se dá entre 18 e 24 meses tá então um retorno super rápido do investimento você vê de volta o valor que você investiu sendo que isso acaba sendo ainda mais rápido porque muitos de vocês que financiam acabam pagando parcelas menores então você já tá vivendo da sua operação lá no segundo no terceiro mês mais ou menos quarto mês só e você já tá vivendo a operação e já tá estabilizado então não é aquela história de que você tem que esperar o retorno vir pra tá tudo bem não de fato muito rapidamente você pode estar com a sua vida estruturada tá diferença entre os modelos aqui um comparativo pra vocês a taxa de adesão de 125 mil no modelo tradicional com até 75 mil financiáveis 90 mil no modelo novo foi criado lá em 21 com até 55 mil financiáveis perdão tá tá errado ali com até 60 mil financiável perdão galera erro técnico aqui tá ó modelo 2 aqui até 60 mil perdão tá então entendam que ali é 60 mil não sei como é que isso me passou é a redução anual de royalties são de 5% são 4 anos pra chegar em 30 de 1,5% no caso do modelo novo são 10 anos na verdade pra chegar em 30% no 11º ano você tá em 30% número de pacientes até 35 dá pra atender mais que 35? dá dá sim a gente tem casos de pessoas que atendem mais mas a gente entende que 35 é um número já alto pra manter uma boa qualidade de atendimento pra se dedicar pra ter tempo pra supervisão pra ter tempo pra descansar e levar uma vida normal às vezes a gente olha 35 e se apavora diz assim nossa que horror mas na verdade se você imaginar alguém que atende 3 pacientes de manhã 3 de tarde e mais 2 de noite ao longo de 5 dias na semana a gente tá falando aí de alguém que tem 8 horas ativas de atendimento e que tá atendendo 40 pessoas ou 40 momentos de atendimento na semana vejam como não é um peso tão grande 3 de manhã 3 de tarde 2 de noite tem tempo de você encaixar sua academia você encaixar o seu estudo você encaixar as outras coisas dá pra atender menos também dá totalmente livre vocês podem atender menos a imensa maioria dos nossos terapeutas inclusive atende um pouquinho menos que isso fica ali na casa dos 28 a 32 vocês podem atender menos se vocês quiserem mas a velocidade de ganho do investimento é menor naturalmente então não se preocupem mas faz parte do modelo e aí o tempo de parcelamento e juros são 60 meses 5 anos 2% ao mês dá pra quitar a qualquer momento sobrou dinheiro vendeu o carro a mãe quis ajudar a família sobrou daqui esposa marido você ganhou um dinheirinho a mais quer quitar agora quita não tem problema nenhum a gente não é uma financeira o financiamento é só pra ajudar vocês certo? qual modelo é pra quem? muita gente nos pergunta e a verdade é que se você tem alta disponibilidade de investimento ou facilidade de conseguir a taxa de adesão com os familiares vai no modelo A vai no modelo 1 tradicional você vai estar ganhando muito mais mais cedo adianta um valor maior mas assim mais rapidamente você vai estar lá na casa dos seus 8, 9, 10, 12 15 mil reais por mês líquido do que se você escolher o modelo B o modelo B pra quem quer muito ser um franqueado entende que a clínica é o seu objetivo mas tá com baixa disponibilidade de investimento ou a família no momento não tem como ajudar tá certo pessoal essa é a nossa lógica aqui dos dois modelos aí eu trago pra vocês o depoimento da Aline Aline querida nossa terapeuta franqueada lá de Canoas ser terapeuta Eureka é ter colegas incríveis que nos ajudam no que precisamos é ter também o auxílio do setor administrativo e supervisão constante sem falar que todos estão sempre dispostos a nos ajudar Aline querida a nossa franqueada também foi uma das primeiras franqueadas que a gente teve lá no início teve deu esse salto teve essa coragem de vir com a gente quando a rede não estava nem de perto tão consolidada quanto essa que vocês estão pegando agora e conhecendo imagino que a imensa maioria de vocês já nos conhecesse também tá certo? E aí você gostou da nossa proposta? Se interessou? Quer saber mais só? Julio parece muito dinheiro não sei se é pra mim calma calma dá uma olhada analisa os materiais assiste de novo essa apresentação mostra pra seu pai sua mãe seu esposo sua esposa um amigo que entende de negócios olha o material com carinho conversa com os nossos franqueados observa se não é pra você tá? Se você ficou interessado é sempre importante a gente sugere como eu falei a lógica da Eureka é um ganha-ganha vejam bem a gente financia pra vocês e vocês estão pagando com o trabalho de vocês então a gente precisa que o sistema funcione é a beleza de um casamento em que os dois estão remando sempre pro mesmo lado mas se você ficou interessado pensa com calma sobre oportunidade pensa se você tem o perfil de alguém que quer crescer em rede lê o material em pdf revê a palestra apresenta a palestra esse material pra alguém da sua confiança que entende de negócio e tira suas dúvidas no grupo do telegram no whatsapp ou pelo e-mail franqueadora arrobaureka.me por que a gente pede que vocês apresentem pra alguém que entende de negócio porque a gente é psicólogo não costuma entender de negócios não se fala sobre isso na faculdade em alguns casos é até meio tabu falar de negócio de cobrar de como é que negocia do que que acontece só que o grande problema disso é se por um lado sobra mais tempo pra beleza da nossa profissão por outro o mundo lá fora exige que a gente saiba lidar com essas coisas pra ter as vidas que a gente gostaria de ter então apresenta pra alguém conversa não descarta de cara porque se assustou com o valor do investimento é um investimento relativamente baixo comparado com investimento de negócio imagina que você poderia estar gastando isso com marketing ou comprando uma sala e reformando uma sala é assim não é um investimento tão alto pra negócio tá então dê uma olhada com a sua família com alguém que você confie maravilha e agora o que mais o que mais que eu faço aqui tá qual é o prazo de inscrição o prazo de inscrição chegou pra você vai chegar no whatsapp vai chegar no e-mail vai chegar no telegram tá aqui na descrição desse vídeo opa tá se você já tá decidido a epa pessoal meus slides aqui me sacanearam tá só um segundo pessoal tá se você tá decidido já voltei pra participar do processo seletivo você pode acessar o link ou apontar o seu celular pra SQR Coach que vai cair pra você exatamente no link aqui com prazo de inscrição pra que você possa pagar a taxa administrativa e dar o próximo passo tá certo e se você quiser tirar suas dúvidas tá fica à vontade pra falar com a nossa equipe por e-mail ou pelo grupo do telegram tá certo também pelo whatsapp você consegue falar com a gente mas a gente prefere se você puder falar por e-mail aqui não se esqueça de ir aos encontros com os franqueados vai fazer muita diferença pra vocês tá nesse sentido vocês vão acabar conseguindo é acabei de ver que eu sumi da tela aqui com vocês né queridos só um segundinho vou voltar pra vocês me verem aqui e poderem se despedir aproveitem também pessoal pra participar das conversas com os nossos franqueados pra tirar essas dúvidas e pra quem sabe ver vocês dentro da franquia da Eureka vejo vocês do outro lado foi um prazer estar aqui agradeço o tempo de vocês pra quem não fizer sentido eventualmente espero que tenha sido enriquecedor e tenha pelo menos conscientizado vocês um pouco do que é o mercado esse mercado competitivo difícil mas dessa profissão tão bonita que é a nossa vida clínica pra aqueles de vocês que se interessaram espero que a gente converse e eventualmente se veja nos encontros da Eureka e eu possa ver vocês do outro lado atendendo se desenvolvendo e cuidando dos nossos pacientes dos nossos clientes todos juntos muito obrigado galera um beijão estamos à disposição para dúvidas e até mais tchau